Olá pessoal do canal, sejam todos bem-vindos a Taxi Digital TV Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo bem curto e bem simples de poder atualizar o vosso descodificador Eu já fiz várias e várias vezes, funcionou Acredito que no teu também vai funcionar, pessoal Esse é um método antigo, pessoal, método novo Desculpa aí, é um método bem novo e bem simples, fácil Para quem eu já ensinei um método aí para pendrive e tudo mais Mas pessoal, nesse método aqui, o que eu vou ensinar para vocês É sem pendrive, ou seja, vocês vão fazer o download a partir da vossa box mesmo Que já vai até lá também, a Wii Software, pessoal Então, estamos aqui com este Mediastare 2727, pessoal Faço muito vídeo com o Mediastare 2727 Porque a maioria dos meus clientes tem mais esse descodificador Então, por vídeo não ficar muito curto, pessoal Vamos direto ao ponto Primeiramente, vamos conectar a nossa rede Wi-Fi Se tiver uma pendrive, certifiquem que ela está totalmente conectada, pessoal Então, vamos lá Vocês já sabem como chegar até aí Não vou dar mais muito detalhe, pessoal Porque no vídeo passado eu já ensinei como vocês devem chegar até aí Então, vamos conectar aqui Ele está desconectado Vamos lá meter a senha, pessoal Pessoal, agora que já metemos Está aqui, está totalmente conectada Já metemos a nossa senha, ela está vindo para fazer o download Não fazem, pessoal Vamos sair, vamos ver nos servidores, pessoal Está desconectado 1, está desconectado 15 e está desconectado 14, pessoal Então, vamos sair daqui Vamos ver nesta opção aqui Nesta opção, pessoal Esse é um método 100% novo e muito eficaz Para quem está recebendo muitas notificações Muitas mensagens de clientes que não estão conseguindo tirar a setup da pendrive Para meter e tudo mais Então, pessoal Segue-se esse passo a passo Aqui Aqui Estamos aqui Ele vai abrir Deixa eu repetir, pessoal Aqui no All Apple dispositivo, pessoal Vamos lá Vamos procurar aqui O software Adapted Então, vamos clicar aqui, pessoal Vamos lá Muito simples e muito eficaz Ele vai abrir aqui Este anúncio Que dá um só um toque Ou seja, um ok Um clique Ele está aí É só aguardarem, pessoal Ali está aqui Ele abriu este leque de versões do Mediastar Aqui temos a versão de 2023, 2023 Esta média de 2023 Então, pessoal O procedimento é o mesmo Vamos instalar esta versão aqui Aqui temos 2023 Esta aqui A primeira A primeira mesmo, pessoal Então, vamos lá Ali está aqui O USB Aqui é para baixar E guardar A partir do USB Se estiver instalado E aqui É para guardar A partir da memória Então, precisamos fazer Download A partir daqui Está aí, pessoal É só aguardarem Ele vai processar Vai fazer o download Que é muito rápido Também, pessoal Para quem nos escreve no canal Para quem não é inscrito no canal Por favor Inscreva-se no canal Compartilhe este vídeo E dê o seu like, pessoal Para vocês também Que querem fazer uma doação No nosso canal Para ajudar o canal A crescer Mostrar sempre o conteúdo Com mais qualidade Para todos vocês Então, eu vou deixar aqui O meu IBAN O Mundo Castexpress E poder agradeceria Para ajudar o canal A fazer uma doação Pessoal Então, nesse momento É só aguardarem O procedimento Que é muito rápido Esse é um método Muito eficaz E muito simples, pessoal Então, vamos aguardar aí Daí a processar Processar É só terem um bocado Deu de paciência Conforme eu repito No meu vídeo Paciência é uma virtude Então, aguardem, pessoal Pessoal Ele já acabou De fazer o seu download Pessoal Então, depois de fazer O download Ele vai ver aqui Você quer atualizar Software Banco de dados No E sim Claro que vocês Têm que apertar Um sim Se não Vai ser em vão E o que vocês fizeram Não vai adiantar nada Pessoal Então, vamos dar aqui No sim Aqui Ele agora vai fazer Essa atualização Automática Do banco de dados Pessoal Já está aí Ele a fazer Conforme tem Esse procedimento Repito É para quem Não fez ainda Com a pendrive Então, pode fazer Esse procedimento Que também Vai funcionar Perfeitamente Na vossa box Pessoal Vamos lá Ele está aí A processar É só aguardar É só aguardar Tá aí pessoal Ele já desligou E vai voltar de novo A ligar Pessoal Não esqueça Inscreva-se no canal Pessoal Vou ajudar Se esse vídeo Fez alguma diferença Na sua box Comente Que deu certo Pessoal Para mim Pessoal Para mais pessoas Também Compartilhe Agora que já processou Pessoal Vamos lá Vamos ver Como é que está aqui Primeiro Certifiquem que A rede Wi-Fi Ou o modem Está conectado Pessoal Ele aqui Vem no outro idioma Mas é muito fácil Pessoal Ele está aqui No outro idioma De árabe É só Virem nesta opção Vamos lá Pessoal Aqui Vamos lá Trocar o idioma Está aí português Pessoal Já mudou Não sei se vocês viram Prestarem atenção Muito simples E fácil Pessoal Vamos agora Ver o servidor 1 não está conectado 15 também Não está conectado Vamos ver agora O 14 Pessoal Está aí O 14 Está conectado Pessoal Se 14 está conectado Muito bem Também Você já vai conseguir Visualizar os seus canais Favoritos Agora é só sair Que dentro Aqui Ele todo vai ficar E daqui Pessoal Está aí Já está Em funcionamento Pessoal Meu nome é Adilson Cassanj E eu Baseio